Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gente, vai ser um vídeo bem diferente do qual vai ser uma maratona que vocês vão aí acompanhar. A mão tá concentrada. A gente vai fazer, gente, um desafio. A gente vai fazer um desafio. Eu e o Kelvin. E qual é a meta? A meta é emagrecer. A meta primeiro é caminhar todos os dias, né? Não, a meta é emagrecer. Aí a gente vai fazer coisas que vão nos ajudar a emagrecer. Como caminhada, exercício, uma boa alimentação. E a gente vai tentar seguir tudo isso. Porque a meta é emagrecer o amor. E, bom, gente, quando eu digo emagrecer o amor, é porque o amor tá muito acima do peso. E isso tá comprometendo a saúde dele. E também a nossa vida, né? Porque a mão não consegue andar muito de a pé. A mão não consegue passar muito tempo em pé. Porque dói as pernas. Tem muito cansaço. Então, assim, tá comprometendo a saúde dele. E a mão é muito jovem pra poder estar com esses problemas. Então, como eu me preocupo muito com a saúde dele. Eu estou incentivando ele a ter uma vida fitness. E, bom, gente, o que a gente vai fazer agora? A gente já ia partir pra caminhada. Mas aí, nós vamos se pesar. Então, a gente vai lá na farmácia. Vamos se pesar. Pra mostrar pra vocês o quanto a gente tá pesando. E conforme a gente for fazendo as caminhadas, os exercícios e tudo, a gente vai mostrando pra vocês. Então, desde já, peço pra você deixar o seu like. Se inscrever aqui no nosso canal. E acompanhar essa jornada, gente. Porque, assim, muitas das vezes eu falo, assim, meio brincando, né? De tipo, a meta é emagrecer o amor. Mas, realmente, gente, a meta é essa. Porque eu tenho me preocupado muito com a saúde do Kelvin. Porque eu tenho visto ele passar mal. Tenho visto ele sofrendo muito. E eu sei que se ele emagrecer, ele vai se sentir muito melhor. Então, é uma preocupação de verdade com a saúde dele. Então, o meu papel mesmo é só incentivar ele. E não é que eu esteja tão melhor de saúde que ele, né? Então, eu vou fazer tudo junto com ele. E vamos ver aí como que vai ser. Isabela, 12h75. Ó, quando eu cheguei aqui no Goiás, eu falo que é 11h14. Cadê ele? Ó, amor, 61h60. Vai, tu, Isa. Rapaz, todo dia é um quilo. Tá ruim o negócio. Bom, gente, já chegamos aqui na pracinha. E já começamos a nossa caminhada. Agora são 6h14? 4h. 6h04. E a gente vai caminhar até 6h40. Isso aí, bora lá. Porque eu acho que eu já perdi um quilo nessa caminhada. E o bom é que dá pra assim, é que aqui, enquanto a gente caminha, as crianças brincam ali, ó. E aí, a gente caminha tudo em volta aqui, ó. A gente vai arrodeando eles aqui. Então, não é perigoso. E olha aqui o tempinho aqui. Querendo vir uma chuvinha. Mas vai dar tempo de caminhar, pelo menos. Né, amor? Isso aí, bora lá. É isso aí, gente. Vamos ver aí o que essa vida fitness nos apresenta. Quem tá estiver caminhando também, fazendo um propósito aí, esse ano de perder umas calorias. Perder não, né? Eliminar. Porque se perder, você acha, né? Então, você tem que eliminar pra sempre da sua vida. Elimine todo o fulho. Deixa aí nos comentários aí. Fala quantos quilos já perdeu. É isso aí. E também aumentou também a vida. Aí que aumentou, né? É isso aí, gente. Bora caminhar. Bom, pessoal. Chegamos em casa. Já se passaram duas horas depois. E a amor fez a janta. Terminamos a caminhada. Faz a caminhada. A amor que chegou inspirada em fazer janta. E ó. O que que você fez aí de boa aula pra comer? Roizinho. Roiz, roiz. Cure. Primeira vez que eu fiz cure. Parece uma cola. Vai colar no bucho quando descer. Duraprox. Duraprox. Como que chama, amor? Duraprox. 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 Feijão aqui deu uma... Secada. Secadinha básica. Mas não pode faltar no prato... Brasileiro. No brasileiro. E aqui que nós temos um bife. Ó. Um bife diferenciado. Porque não pode comer frito. Porque agora eu sou fitness. Olha isso aqui. Olha esse molho. Um caldinho ou molho. Não sei como é que você pode dizer. Nada de frito. Nada de frito. Só no azeitinho de coco. Não. Pega a visão. E qual os temperos que você usou aí nessa carne? Gente, eu usei... Na carne foi pápica defumada, pimenta do reino e sal. E pra fritar, eu fritei um alho com cebola e alho. Alho, cebola e pimentão. E no purê? E no purê também. A mesma coisa. Fritei isso aqui com manteiga e leite. E vai mexendo até dar um ponto no leite. E fica ótimo. E é isso aí, pessoal. O nosso primeiro dia fitness. Ó. Tem que comer pouco purê, viu? Meu Deus, que coisa deliciosa. Feijãozinho. Tem que comer pouco. Só essa vez aí, né? Depende. É o quê? Amor. Depende do chefe. O que o chefe falar, eu vou acabar. Não, não tente isso não. Tá, já tá forjando o acordo. Vai comer só esse pratinho aí, né? Se eu repetir, é só um purê. Mas o purê é que não pode. Por quê? Porque a batata é massa. Pois é, mas não é gordura. Ah, pronto. E bom, pessoal. Vamos ficando por aqui. Vou colocar aqui a janta dos meninos. Vou dar o da Isabela, que ela tá um pouquinho enjoada. Porque ela tava dormindo, acordou. E aí eu vou aproveitar pra dar a janta dela. Eu vou já botar o do Isaac. Depois eu vou jantar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ali, gente, a cara daquele homem com medo. Será que ele gostou? Eu tô me descobrindo com o dinheiro. Pois é, a gente tem, viu? Vou levar o Kev pra cozinhar aí na casa de vocês. Ué? E é isso, pessoal. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Acompanhe a gente aí nesse novo desafio. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma